Música Oi pessoal, Kikichina Game, sejam bem-vindos a mais um Como Não Fazer Um Box aqui no canal Galera, dessa vez, Omelete Box no mês de Julho, chegou em Agosto, não, já vi esse filme, mas bora lá galera Vamos aqui abrir essa caixinha Eu peguei novamente a Omelete Box, apesar de ter ficado meio receosa da última vez Porque o tema tinha coisa nessa hora do Senhor dos Anéis, sabe? Que eu sou super fã dessa grande história de Tolkien, né? Então vamos ver o que essa caixa nos traz, é isso aí, né? Embora que a caixinha não tem nada diferente, a Omelete Box nesse ponto é mais simples, né? Tão customizada quanto as outras caixas que nós estamos acostumados aqui no canal Bora aqui, abrir aqui Bem grande essa caixa, olha isso Omelete Box Primeiro item, uma bolha de... Tô brincando, isso não é item, né? Já vamos começar aqui no posto Olha aí galera, nós já tivemos um porta-copo do Senhor dos Anéis O único problema do porta-pocos do Senhor dos Anéis é que é de papel, viu? De papel isso estraga, nem pra ser um material mais resistente The Lord of Rings Doro, referência dos Anéis aqui Com as inscrições que tem aquela língua Esquisa qual que é a língua deles lá, né? Mas tudo bem A única coisa ruim é que foi de papel Aí esses caras pegaram pesado, né galera? Agora nós vamos pro pôster Tá, viu? O copo de papel verde Vamos ver o que seria pôster, o que seria isso Olha Tom e Jerry, galera São algumas artezinhas do Tom e Jerry Os possíveis esboços da criação dos personagens de Tom e Jerry Tá galera, a caixa não é só para o Senhor dos Anéis, né? Porque Tom e Jerry, que eu me lembro, nunca estava em Senhor dos Anéis, né? Mas aqui eu acho que talvez seriam uns esboços, sei lá, alguma coisa deles aqui Bem da hora, gente Opa, mais uma caneca Vamos ver uma caneca no mapa do Senhor dos Anéis Olha isso Olha essa caneca Um copo, na verdade Um copo de Green Dragon, galera Seria aquele bar do Senhor dos Anéis, né? Que da hora, gostei Apesar de não ter gostado de ter sido um copo americano Por ele ter feito uma coisa mais de barro, mais medieval Acho que ficaria mais top Mas a referência é o de Green Dragon Tá? Acho que esse aqui aparece muito na Sociedade do Anel Eu acho que é isso mesmo O de Green Dragon é o bar E ele vem enrolado no mapa, velho Olha isso Ah, que dó, galera Se tivesse enrolado Tom e Jerry, o mapa da Middle Earth Né, galera? Olha isso Muito top Mas por que que você enrolou? Enrolasse o Toy Jay e deixasse o mapa inteiro Olha aqui Dá pra fazer uns quadros top com isso Pô, galera No meu netbox Gostei da ideia, mas Queria um mapa Nossa, adorei o mapa Adoro esses mapas O livro ficou lá viajando, velho É muito bom Tá? Agora eu vou ter que desamassar isso Vamos lá, próximo item Próximo item, galera Nós temos uma camiseta azul Uou Com temas e heróis Look at that Desde 1961 Vamos ver qual seria a referência dessa camisa Olha que isso aqui É os É o Fantástico, né? O Quarteto Fantástico Isso, exatamente Quarteto Fantástico Yey Olha quanta coisa que veio nessa caixinha Nós tivemos aqui Um imã decorativo do Spider-Man Imã decorativo do Spider-Man Vamos abrir aqui Aqui embaixo, né? Tem que ver Tem que ver Nossa, tem que ver O imã decorativo do Spider-Man Olha aqui Deixa eu ver se a centralidade é bonitinho Ó Madeira Na ICMDF lá Ah, sim, galera Olha aqui, olha Nós temos um cartão postal Do The Shrine Do condado, galera The Shrine é o condado Do Hobbit Da hora Eu tenho um cartão postal Ainda tá envelhecido Manchado Legal, gostei Achei esse aqui bem interessante Cartão postal do condado Da hora E o último item, galera Ainda mais o item do Senhor dos Anéis Vamos ver É um bustozinho Será de quem? Ah Quem mais? Quem mais? Quem mais? Senhor Gandalf Isso É o branco É o branco ou cinzento Eu esqueço Qual dos dois? Se ele é o outro lá O Saruman Mas é o Gandalf, galera Ó Em metal Ah Isso Eu gostei, velho Muito top esse item, velho Legal mesmo Pra quem tem coleção Eu só preciso de um lugar Pra expor meus bustos Tem uns bustos muito legais Tem uns não tão legais Mas esse Com certeza É um dos itens melhores Que eu já recebi Aqui Um que eu gostei muito Foi quando eu ganhei Uma garra longa, né Com a espada do Jon Snow Um expositor bonitinho E esse aqui, galera Muito top Mas o Minha Dog Tag Do Wolverine também Um dos itens mais curtos Dessas caixas Ao longo desse tempo, né Beleza, galera Capitulando aqui Nós tivemos a camiseta Do Quarteto Fantástico Aí, ó Com oração aí Da Os 80 anos da Marvel Comics Né Então nós temos O Coisa Mulher Invisível Senhor Fantástico Homem Elástico Tivemos o Copo Que foi referência O Senhor dos Anéis, galera O Green Drag Ou a Taverna Falei que era a Taverna Lá do Condado O busto de Gandalf Top Muito legal Esse item Tivemos também Aqui uma Ainda mais coisas Do Senhor dos Anéis, galera É O postal Do Condado Da árvore Da festa Também tivemos Os dois Porta-copos Galera, se vocês ficaram Devem Esse aqui Tive que ser de material Mais resistente Se eu põe um trem molhado Aqui Não vou gastar Essa coleção Vou só guardar, né Capinha Que é uma Também Parte das coleções De capas De comemoração Da comics Da Marvel Sei que lá Spider-Man Ima de geladeira Ima Ima de geladeira Esse aqui Gente, são os Os bolsos originais De Toy and Jerry Acho que 65 Não sei quantos anos Deixa eu conferir aqui 80 anos Da criação Dessa dupla Toy and Jerry Tá Então esse aqui São os esboços Originais Das primeiras animações Desse aqui Esse aqui não vai ficar quieto Então vai ficar assim mesmo Tá E o último Que não era o item Era uma coisa É o mapa Gente, eu gostei mais do mapa Foi o que vem mais fudido Né Como sempre Eu só gosto desse tipo de coisa Né O mapa da Mitherworld Depois eu até O jeito de desamassar Ele ainda rasgou aqui Fazer um quadro Muito top Assim pra ficar Ó Caralho A única coisa que ficou aqui Que eu não curti Galera Foi o porta copo por ser de papel E o mapa por vir amassado Só enrola Os bolsos também Eu prefiro enrolar os bolsos Que eu só faço mais questão Do Senhor dos Anéis Por isso que eu comprei a caixa Gente Mas essa foi a minha letbox Do mês de julho Que chegou em agosto Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O vídeo que seu raiz Curtiu Yes Eu gostei mais Desse do mapa Eu falo mesmo Fui